Sou uma pessoa muito curiosa e estou sempre à procura online e nas revistas de beleza de dicas para melhorar o meu corpo e o meu rosto. Em conversa com as minhas amigas descobri que havia os tratamentos que estava à procura na Body Science. Depois dos 30 anos apareceu-me um problema chamado celulite e apesar da alimentação saudável que eu faço e de todo o desporto, ela teima em não desaparecer. Depois do primeiro tratamento, para minha surpresa, cheguei a casa, olhei-me ao espelho e voá lá. Finalmente aquele aspecto de casca de laranja tinha começado a desaparecer. A minha pele tinha se tornado mais lisa e um bocadinho mais firme. Depois de vários tratamentos, finalmente, sinto-me verdadeiramente confiante e feliz para voltar a usar o meu biquíni. Aconselho a todas as mulheres que têm o mesmo problema que eu e que querem combater a derradeira celulite que vão à Body Science. Body Science. A beleza de um corpo saudável.